Sentindo o caminho de casa Já vamos jogando para a direita Mesmo que a gente fica na fila Deixei ele passar Percebeu o motivo da pressa A gente não sabe né Depois mulher é ruim no volante Vamos ver se nós conseguimos ir na frente dessa viatura Já vai indicar aqui Se ele for para a marginal É, está vindo para cá Vamos com Deus Sai da traseira desse caminhão aqui Ele não reparou que a gente buzinou Dando preferência para ele Mas não é complicado Por causa do trânsito De todo tipo de veículo Parece que tem pingos Está na outra faixa Não ligou para cá Porque o trânsito do lado de veículo grande Você que tem que ficar esperto Porque ele não vai te ver É, está na outra faixa A aurora entrando É, está na outra faixa É, está na outra faixa A famosa chuva de final de tarde A famosa chuva de final de tarde Não é aconselhável Não é aconselhável Sobre veículo grande Ou você entra na lateral Ou você entra na lateral e passa Ou espera Cego? Cego? Não é aconselhável 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 Tchau, tchau. Não faz o uso do retrovisor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque o GPS, às vezes, ele atrasa para mandar as informações. Vamos supor, você está lá, tem três faixas para atravessar, como você vai fazer num trânsito carregado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai acessar a Castelo Branco. Só que a pessoa que não sabe nunca vai imaginar que teria esse acesso, sendo que a outra faixa vai por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E também um senhor uma vez, amigo da gente, ensinou a ir por Atibaia também. Dá volta, dá, mas compensa um pouco a respeito de não pegar o trânsito da marginal. Esse motorista usa o retrovisor. Essa parte aqui vai acabar. Quer andar mais rápido que um cometa? Ah não, não é cometa não. Lembra um cometa. É, a faixa ela termina aqui, que é a terceira. Para muitos, o importante é estar na esquerda. Não importa se está devagar ou rápido. O que interessa é estar na esquerda. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aí também. Muitas vezes a pessoa está andando por um determinado lugar, ele não sabe de alguns detalhes. Ó, o carro estava lá na segunda e seguiu direto. Graças a Deus, nós estamos seguros. M307. Acho que é legal, é um tratorzão, estilo VAL Z7. Vamos escapamentar um esportivo. Eu procurei o suporte. Não achei. Vamos fazer o teste do velocímetro. Olha a chuva. É mentira. Tchau. Tchau.